E agora vamos com informações do Plenário do Senado, que aprovou há pouco o texto base da PEC emergencial que permite ao Governo Federal pagar o auxílio emergencial em 2021 por fora do teto de gastos do orçamento e também do limite de endividamento do Governo Federal. O programa ficará limitado a um custo total de 44 bilhões de reais. Agora, a PEC seguirá para a Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição cria medidas de ajuste fiscal à União, Estados e Municípios. A intenção é que a PEC seja aprovada na Câmara e no Senado rapidamente para garantir que o benefício volte a ser pago já em março. Mas obstruções, discussões de emenda e pedidos de adiamento impediram que a sessão plenária desta quinta-feira fosse mais rápida. Alguns senadores defenderam que o auxílio emergencial especificamente fosse discutido em separado. O relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentado na terça-feira, já havia contemplado várias sugestões de alterações, inclusive com o objetivo de tornar a tramitação da pauta mais rápida e menos polêmica. Uma das principais mudanças no texto base foi a manutenção do piso orçamentário para educação e saúde. Na versão anterior da proposta, não havia previsão de investimento mínimo nessas áreas. A PEC emergencial garante que o governo federal possa fazer o pagamento do auxílio emergencial fora do teto de gastos previsto para este ano. Por outro lado, impõe uma série de medidas fiscais para impedir o descontrole de gastos e o aumento de despesas. As medidas de efeito imediato, como a possibilidade de corte do salário de servidores públicos, foi descartada. Para o relator, a proposta de emenda à Constituição não foi desidratada e mantém o rigor fiscal. Na sessão desta quarta, Márcio Bittar voltou a destacar mudanças feitas no texto e disse que está estabelecido um gasto máximo com o auxílio emergencial. Dentre as modificações sugeridas por vários colegas senadores e senadoras, destaco as seguintes. A. Limitação do montante de despesas que poderá ser excepcionalizado das regras fiscais no exercício de 2021. B. Possibilidade de utilização do superávit financeiro dos fundos para pagamento da dívida, mesmo sem a decretação de estado de calamidade no âmbito nacional. Vedação à concessão de empréstimos e garantias para estados e municípios que não adotem medidas de ajuste durante a calamidade nacional. D. Ampliação do prazo para pagamento de precatórios dos estados, distrito federal e dos municípios. Redução do prazo de vigência das vedações em caso de calamidade pública. Aqui especificamente se trata daquele caso em que no estado de calamidade pública, o projeto original propunha dois anos de paralisia de qualquer tipo de reajuste. Aqui está a nova redação dizendo que esses gatilhos na calamidade pública duram enquanto o decreto de calamidade pública durar. Assim que chegar na Câmara dos Deputados, a PEC vai direto ao plenário, conforme foi acertado pelos líderes da casa. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defende que a pauta seja aprovada o quanto antes para que seja possível fazer o pagamento do auxílio emergencial ainda em março. Olha, no ano passado foi realmente muito rápido, o projeto chegou para a gente inclusive com um valor de R$ 300,00 naquele período e dentro de uma semana a gente conseguiu trabalhar um valor maior, negociando, dialogando com o governo federal e a gente conseguiu ampliar e fazer o projeto de um mês para o outro já começar a valer. Então a gente acredita até pela urgência que as pessoas têm, quem tem fome não pode esperar. E acho que tem que ser esse o nosso trabalho aqui no Congresso.